Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, anos e anos passam e nós estamos ansiosamente à espera de um concorrente à altura da Twitch. O YouTube neste momento é o único que continua a ser viável e uma escolha alternativa, opcional, à Twitch. Uma escolha viável, na minha opinião. Mas ao longo dos anos nós temos percebido que vêm plataformas e plataformas, oferecem mundos e fundos e a Twitch continua a ser uma das plataformas aliás, a plataforma de streaming de eleição de grande parte dos criadores de conteúdo. Nos últimos tempos tem vindo um antigo live streamer da Twitch o Trainwreck a prometer bastante com uma nova plataforma de streaming chamada Kik.com Pá, será a Kik.com uma alternativa sensata à Twitch? Basicamente, o Train abordou várias vezes a opinião dele acerca do revenue split da Twitch. Segundo ele, o 50-50 era uma injustiça atroz. Eu concordo plenamente. E fui a fundo tentar perceber o que é que o Train oferecia na sua plataforma. Portanto, aquilo que o Train se propõe a oferecer aos streamers é um revenue split de 95,5. Propõe-se a oferecer também um acordo em que todos os donativos feitos aos streamers são exclusivos para eles. Portanto, eles recebem todo o dinheiro daquilo que fazem com donativos. E isso funciona diretamente através do website. E ainda, para aqueles que são parceiros, vão receber uma avença mensal para poder fazer live stream na plataforma. E agora vocês perguntam-me Chi, como é que isso pode sequer ser lucrativo para uma plataforma de streaming? Como é que eles vão fazer dinheiro? Através de anunciantes? Anunciantes sozinhos vão poder sustentar uma plataforma deste calibre? Não sei, amigos. No entanto, após fazer um pouco mais de digging sobre esta plataforma, eu ontem deparei-me com um post sobre um streamer que tinha literalmente feito sexo em direto na Kik.com pela segunda vez e não tinha levado ban. Portanto, isto ficou do género. Isto na Twitch certamente não poderia acontecer. nesta plataforma pelos vistos não há problema. Portanto, já pela segunda vez ele fez isto. Não o vou ban. E então eu fui investigar o que é que realmente se passava na Kik.com. Portanto, daquilo que eu consegui depreender, a Kik.com é nada mais, nada menos do que um hub de pessoas que foram banidas da Twitch. Ok? Se vocês quiserem investigar, o Ice Poseidon está literalmente neste momento em direto. Portanto, o Ice Poseidon, streamer conhecido, por ter sido banido da Twitch depois de ter feito um sem número de disparatos, está na Kik.com para surpresa de todos. Investigando um pouco mais consegue-se perceber quem é que realmente financia a Kik.com. Portanto, o Treino Rec eu próprio explicou que a Kik.com é uma subsidiária da Steak.com. O que é que é a Steak.com? A Steak.com era exatamente o website que foi banido da Twitch através daquela nova amenda do Gambling por causa de ser basicamente um casino offshore ilegal que dá milhões e milhões e milhões de dinheiro a streamers para eles apostarem. Dinheiro que, se conseguem perceber, que a maior parte das vezes é falso. Dinheiro que, provavelmente, é dinheiro sujo das Ilhas Caimão e financia estes streamers constantemente. O Treino era um daqueles que lucrava mais com isto. Aliás, era o grande advogado do Gambling na Twitch. O homem que ganhava milhões e milhões e milhões destes esquemas shady de casinos ilegais que agora, por causa daquilo que a Twitch decidiu pôr um ponto final lá, decide mudar-se e criar a sua própria plataforma através do financiamento deste dito casino shady. Portanto, a Kik.com é literalmente sei lá, uma fronte, um negócio alternativo para a setempo.com que permite o Gambling, que promove o Gambling livre, até porque uma das categorias da Kik.com que tem mais visibilidade neste momento, eu tenho um site aberto, e aquele que tem mais espectadores é verdadeiramente a Slots & Casino e como eu vos disse, pá, o IcePasEiden está neste momento live, portanto, eu gostava de vos mostrar a Kik.com, ok? Portanto, vamos, prestem só atenção a isto, eu vou-vos partilhar aqui a crã, portanto, isto é a TweetsTV, como nós a conhecemos, ok? As categorias, o número de viewers, tudo mais, entrando numa stream, podemos entrar aqui numa do Impact, vamos deixá-lo em mute, conseguem ver o Impact a jogar Witcher 3, tranquilo na sua vida, o chato do Impact aqui a falar, eu vou-lhe mandar aqui uma mensagem, vou-lhe dizer Olá Bino, e o Impact há de responder a seu tempo, mas pronto, conseguem ver o layout da live stream do Impact, certo? O que é que acontece? Andando para kik.com, o site é praticamente igual, ok? Não há quase diferença nenhuma, abrindo uma live stream, por exemplo, a do Ice Poseidon, que eu nem tenho a certeza que consigo fazer, ok, consigo, é literalmente uma pessoa a dormir, nem consigo muito perceber, ok, são highlights, de sei lá bem do que é que eu estou a ver, nem sei o que é que estou a ver, portanto, meus amigos, é exatamente igual, ok? É uma javardice tremenda, e, pá, a viewer count disto é baixíssima, vocês conseguem ver aqui, o Justice 7 está com 800 viewers, o resto, Valorant, por exemplo, com 37 espectadores, League of Legends com 32, GTA com 15, pá, e pronto, e por aí, por aí além, portanto, neste momento, vocês conseguem ver, que o website é um ripoff, absurdo da Twitch, ok, mas é um nível estúpido, mesmo, eu gostava de entrar aqui num streamer com mais visibilidade, para poder mostrar-vos exatamente como é que o chat funciona, porque é exatamente igual, é pá, eu nem estou a conseguir, nem estou a conseguir, pronto, não há ninguém a falar, acho que o Ice Pazada deve ter dado o rei da isto, provavelmente, ah, peraí lá, está aqui, está aqui um, Classy Beef, Slots and Casino, ok, deixem lá tentar perceber se o chat aqui se mexe, para vocês perceberem como o layout do chat é exatamente igual, portanto, reparem bem, na javardice máxima, que se passa aqui, ok? portanto, abrindo a stream do Impact, esta é a stream do Impact, isto é Kik.com, Twitch.tv, Kik.com, Twitch.tv, Kik.com, o site é igualzinho, nem sequer se deram ao trabalho, mudaram as cores, está tudo bem, vamos embora, portanto, isto é gritante, obviamente, percebes o esquema aqui por trás, percebes o que é que eles quiseram fazer, quiseram criar uma plataforma alternativa para continuarem a promover este gambling ilegal, sem consequências absolutamente nenhumas, eu como vos disse, epá, eu, pessoalmente, vocês sabem a minha posição em relação aos casinos, eu não sou propriamente fã, tenho uma parceria com um casino como é lógico, o Sol Verde, no entanto, é um casino perfeitamente legal e licenciado, casinos ilegais, muitos deles, pá, é tudo feito com dinheiro de esquemas por trás, tentativa de lavagem de dinheiro e afins, epá, e, portanto, custa-me um bocadinho que um streamer como o treino, com uma visibilidade brutal, esteja a aproveitar-se desta, sei lá, deste furo nas copyright laws para, basicamente, publicar um site igualzinho a tweets e cá vai disto, vamos meter os meus putos todos dentro do site, a ver noutra plataforma e a mamar com, basicamente, o patrocínio dos casinos ilegais e a apostarem à maluca sem qualquer consequência nestes casinos a acharem que podem ganhar os milhões que eu ganho. Pá, completamente, uma falta, revela uma falta de maturidade absurda deste gajo, eu já, pá, já tinha algum pé atrás com esta pessoa há bastante tempo, agora ainda mais tenho, honestamente, depois de investigar verdadeiramente a kick.com, uma alternativa a tweets que é financiada por um casino ilegal, espetacular, ok, de certeza que vai longe, epá, malta, e olhem, nem sei, eu fiquei só em crédulo, não estava à espera que isto fosse assim um ponzi scheme tão grande, quando olhei para isto a primeira vez até pensei, olha, fixe, uma alternativa a tweets, bacana, pode ser que dê certo e que nos faça mudar de plataforma, mas pelos vistos é só uma javardice gigante. E acreditem, ninguém como eu cria uma alternativa a tweets, porque realmente, pá, a porcentagem do dinheiro que nós fazemos lá é muito, pá, é muito reduzida, para aquilo que os streamers, grande parte deles trabalham, é muito reduzido e portanto já merecia uma alternativa viável. Pá, o YouTube é a única que temos, na verdade, e por agora não satisfaz a clientela, mas enfim, é o que é. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado, se gostarem deixem o vosso like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal, que é o melhor que me podem fazer. Se quiserem dar a vossa opinião sobre este assunto, sintam-se à vontade para o fazerem nos comentários também, desde que de forma civilizada. Obrigadíssimo amigos, vejo-vos no próximo, grande abraço, tchau, tchau.